Amém, glória a Deus. De quem é essa Bíblia aqui, hein? Amém, louvado seja o nome de Jesus. Depois de 9 às 18, são 9, né? 9, 9, 18. E cerca de 10 horas juntos, muitas palavras, muito louvor. Acho que poderíamos ficar só na adoração, só louvando ao Senhor. Mas, como nós temos pessoas novas aqui, pessoas que não participaram durante o dia, nós vamos fechar com uma breve reflexão no livro de Atos, capítulo 2. Enquanto você pensa no livro de Atos, eu queria convidar você para nós orarmos pelo Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil está vivendo numa tensão enorme. A expressão mais comum que nós temos visto é rompimento. Isso não é nada bom para o Brasil, para os brasileiros. Nós temos visto uma dificuldade de relacionamento entre o Judiciário e o Executivo, entre o Congresso e o Executivo, o próprio Congresso cedendo as pressões do Executivo. e o Brasil está meio sem comando, não se sabe exatamente quem manda naquela casa. Embora os três digam que os três poderes têm a sua área de atuação, de ação, mas estão atropelando todos os lados. Nesta terça-feira, nós vamos ter uma manifestação no Brasil, pelo Brasil. Muitos vão pela política, muitos vão fazer política, muitos vão tentar colocar seu nome pela política, e no Brasil se aproveita todos os espaços para fazer política. E muitos podem se tornar tão conhecidos que, pelas redes sociais, se tornam um dos mais eleitos no próximo pleito. Mas esta é uma manifestação, caso você pense, ache que deve ir, a igreja está estimulando ir, não com uma bandeira política, mas com uma bandeira espiritual. Um cidadão do céu defendendo a cidadania da terra, baseado nos princípios dos céus. vamos nos manifestar orando, declarando contra os valores morais, os valores espirituais, contra os valores religiosos que estão nos podando regularmente. Aliás, quero pedir perdão à igreja, porque domingo passado eu comentei sobre um texto da internet, em que o texto comentava que decidiu hoje que os pais não poderiam mais fazer ultrassonografia dos filhos para conhecer o sexo enquanto na gravidez. E, na verdade, era uma crônica em que o autor estava dizendo isso, para dizer, lá no final, se você se calar, dentro de pouco tempo, isto vai acontecer. Como eu li muito rapidamente, não fui lá no final, acabei anunciando uma fake news, perdão por isto. Obrigado pelo perdão, foi importante neste momento. Mas esta é a verdade, esta é a verdade, já estão querendo proibir os evangélicos, os militares serem eleitos. Há uma lei do ministro Fachin, já delimitando a ação da igreja, pela lei, pela lei, nós estamos sendo apertados. Então, a igreja como entidade, ela precisa, neste momento, defender a sua fé. Ainda podemos ir na rua sem lançarem uma arma, uma bala de borracha ou qualquer coisa semelhante. Ainda somos um país livre. Então, não estamos indo para defesa nenhuma. Não é pelo presidente. É pelo Brasil. É pela nossa pátria amada. É pelos nossos valores. É por aquilo que nós cremos, no valor da família. Cremos que a família é indivisível. É marido e mulher e seus filhos. Assim foram feitos. E isto, por mais que seja uma bandeira mundial, a igreja do Senhor tem que pagar o preço para defender o princípio bíblico da família. Há pessoas lá fora, no mundo do Oriente, morrendo pelos valores da família, pelos valores da sua fé, pelos princípios. E nós não estamos morrendo. Muitos de nós estamos contribuindo. Muitos pais já reconhecem, aceitam, batem palma. vi um videozinho que este é verdadeiro. Talvez você tenha visto. Está em inglês, uma mãe conversando com seu filho. Uma criança. Uma criança. Acho que é uma criança. Se for duas, você me corrige. Então, a mãe está perguntando como foi na escola, e pergunta o que ele está aprendendo, e a criança diz que ela está aprendendo de Jesus. E ela descobriu, e o professor ensinou, que Jesus é homossexual, e não binário. Isto? Bissexual, não binário. Não binário. Obrigado. Isto. E, então, ela pergunta por quê, e aí os filhos dizem que porque Jesus ama, ama a todos. E, segundo, ele é não binário, porque ele usa roupa de mulher. Usa vestido. Perdão. Estão sabendo tudo, hein? Este é o ensino da escola nos Estados Unidos. Mas, para mudar para cá, um pulo. Não dá nem dois pulos. Então, uma manifestação desta não tem nada a ver com política, tem valor, tem a ver com as promessas divinas para com a nossa nação. A manifestação desta tem a ver com defesa espiritual da nossa nação, que tem Jesus como seu patrono. E, se Jesus é o patrono desta nação, os valores de Jesus precisam funcionar até entre os incrédulos, até entre os que não creem, até entre os ateus. Nós cremos que ele é o patrono desta nação. E a nossa fé pode mudar toda a história do Brasil. Quando a igreja se convence que ela é parte principal para mudar a história de uma nação, a nação muda. Quando a igreja começa a pagar um preço orando, e orando sério e defendendo seriamente a sua nação, não se torna a defensora de partidos ou ideologias. Quando a igreja se coloca no lugar de intercessora, Deus é quem muda. Deus é quem muda. Vamos ficar em pé e vamos orar pela nossa nação. lembrando que a manifestação ela está sendo anunciada como uma manifestação de paz. Mas se porventura houver alguma agitação perto de você, saia de perto. Há uma orientação aí nos canais youtuber sobre infiltração de pessoas que não são favoráveis para criar tumulto. E a orientação é se começar um barraco, senta todo mundo e deixa os que estão fazendo o barraco se manifestarem. Isso é muito previsto lá para São Paulo, para Brasília, para o Rio, lugares onde essas coisas estão mais aquecidas. Esta manifestação é de paz, porque Jesus é paz. Amém? Nós colocamos nas tuas mãos, levante a sua voz, levante a sua voz. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos. Nós colocamos diante do Senhor o nosso Brasil, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor, tu és o Senhor e Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, cerca esta nação, Deus, cerca esta nação com tua mão. Faça com que esta manifestação surpreenda o Brasil inteiro e coisas sobrenaturais e coisas sobrenaturais e especiais possam acontecer, não por causa do barulho dos homens, mas por causa da interferência dos céus. Deus, inclina o coração dos nossos dirigentes, seja o judiciário, o executivo, o legislativo, inclina o coração deles para que eles se voltem completamente para Jesus. Jesus, ó Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque sabemos que tu queres o melhor para esta nação. Desperta este gigante adormecido, Senhor, para defender os seus valores morais, para defender a ética, para defender a honra, os princípios da família, para defender a fé, Senhor. nós oramos para que o Senhor se mova em favor desta nação, em favor do brasileiro, Senhor, em valor de princípios que eternamente existiram entre as nações, no meio dos povos, e hoje estão sendo arrancados, retirados de forma truculenta, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia, ó Senhor, age para a Tua glória, eu te peço. Ó Senhor, ouve a nossa oração, ó Senhor, visita todos os estados, cidades que teremos, que acontecerão as manifestações, ó Senhor, guarda para que não haja confusão, não haja briga, não haja ataques no patrimônio público e particular, que não haja, Senhor Deus, pessoas com interesses de provocar confusão em vez de manifestação, que o Senhor proteja todas as cidades, todas as manifestações, e a paz do Senhor possa estar no meio dos manifestantes. Nós abençoamos a nossa nação com a paz que acede todo o entendimento, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora você pode assentar e você pode perguntar a Jesus se ainda há espaço para você crescer um pouquinho com esta palavra e pedir a Jesus para lhe dar uma revelação própria, uma revelação pessoal da palavra. atos 2 diz assim, chegando o dia de Pentecoste, estou lendo na NVI, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, a maioria das versões diz, no mesmo lugar. E eu gosto desta ideia, no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu a toda a casa na qual estavam assentados e viram o que pareciam línguas de fogo, pareciam línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, o barulho, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, atônitos, maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, ilamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia do ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos aos judaenses, ao judaísmo, cretenses e árabes. nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que isto significa. Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo, eles beberam vinho de mares. Então, Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Jesus. Só precisamos do Senhor e mais nada, Jesus. Toca em cada coração aqui, Jesus. Desarma nossa alma, nosso coração, nosso espírito. Leva-nos a render completamente, Senhor. Submetemos, Senhor Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos, à mente de Cristo. Pedimos que o Senhor nos permitam, nos abençoe para ficarmos com a nossa mente e os nossos pensamentos aqui, neste lugar, neste texto. nós queremos anular, cancelar, destruir toda força maligna que queira impedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos encha da sua graça, da sua bondade, do seu amor. Senhor, todo o espírito que traz divagação, dispersão, todo o espírito que traz pensamentos que prejudicam a nossa santidade, nós cancelamos esses dardos inflamados que são lançados tantas vezes no meio do povo de Deus. Jesus, cerque este lugar com a presença gloriosa do Senhor que está aqui desde cedo, Pai. Colocamos a nossa mente e o nosso coração na tua disposição. No nome de Jesus. Amém. Se nós andarmos pelo Antigo Testamento, nós vamos ver os servos de Deus, nos cânticos quase todos, existe uma admiração à pessoa de Deus pelo que Ele faz. E aí nós vemos muitos salmos falando do Deus maravilhoso, do Deus bendito, Deus sendo exaltado. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus sendo admirado pelos seus atos. E eu colhi três ou quatro versículos aqui só para mostrar o que existe aos milhares ali, porque esta não é a nossa proposta. Marcos 1,27 diz, todos ficaram tão admiráveis que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino com autoridade? Até os espíritos imundos, Ele dá ordens e eles lhe obedecem. Marcos 4,41, são os discípulos no meio da tempestade que dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 7,37, Jesus está curando e diz, o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Lucas 11,27, há uma mulher que se levanta no meio, as mulheres são muito sábias, não é? Quando Jesus estava ensinando e uma mulher se levanta e diz, bem-aventurada é aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. É uma mulher que está admirada, que está empolgada, mas não se limitou apenas a Deus e a Jesus. No texto em que nós lemos, nós encontramos um povo admirado com o que o Espírito Santo fez numa reunião. O nosso texto, o texto de Atos, capítulo 2, ele, o povo está reunido no mesmo lugar. E o lugar provável, muito provável, que a maioria dos estudiosos entendem, é o cenáculo onde Jesus comeu a ceia com seus discípulos. A última ceia, lavou os pés dos discípulos e depois ali da ressurreição, Jesus deu algumas palavras dizendo que eles esperassem em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse. E eles são, eles são da Galileia, eles são galileus, mas eles estão em Jerusalém. Durante quarenta dias, Jesus apareceu para eles em diversos momentos. Dez dias depois, é a festa do Pentecoste. O Pentecoste é uma festa dos judeus que acontece cinquenta dias após a Páscoa. A orientação é que no sábado que celebra a Páscoa, no domingo seguinte conta-se sete semanas, no dia seguinte conta-se sete semanas. Pentecoste significa cinquenta. É a festa das primícias, onde as pessoas vão a Deus celebrar a colheita do trigo. É chamada a festa das semanas, porque logo após a Páscoa eles começam uma colheita do trigo. Pentecoste acontece exatamente, coincide exatamente com a descida do Espírito Santo, tanto que para nós, Novo Testamento, Pentecoste fala da descida do Espírito Santo. Pentecostal é aquele que se envolve com o Espírito Santo. O texto diz, como eu disse, reunidos no mesmo lugar, e isto me chama atenção para este momento que nós estamos vivendo. Reunir no mesmo lugar, todos estarem juntos, comungando juntos, é uma necessidade para resgatar a igreja como comunidade viva, comunidade presencial. Os maiores milagres populares diante do povo que aconteceu, o povo estava reunido juntos. não há grandes sinais maravilhas individual, exceto alguns casos muito específicos. Quando o senhor quer abençoar a igreja, o povo está reunido. Até mesmo na ressurreição de Jesus, Paulo fala em até 500 pessoas Jesus ter aparecido. De tal forma que está reunido no mesmo lugar, é um compromisso dos que creem em Jesus, dos que amam a Jesus, e quem ama a Jesus ama os seus irmãos, e quem ama os seus irmãos sente necessidade uns dos outros, sente falta uns dos outros. Sempre que eu tenho que faltar em minha célula, eu digo para os meus irmãos da célula que eu sinto falta deles. Eu digo para eles que eu não gosto de faltar, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou líder, da célula, é porque eu gosto da célula, é porque eu cresço com os meus irmãos, não sou só eu quem dirige, vários outros irmãos dirigem, e eu cresço com eles, eu aprendo com eles, então, estarmos reunidos presencialmente, juntos, nós temos uma oportunidade enorme de compartilhar a graça de Deus, e a graça de Deus descer sobre todos, ao mesmo tempo. o texto diz que de repente, diga comigo, de repente, de repente, veio um vento forte, um barulho de um vento, um barulho de um vento, de repente, diga comigo, de repente, a Eide, se não me engano, ministrou aqui, eu perdi, fui em casa, tomou um banho, ministrou sobre o sobrenatural, ser agido a partir do natural, é isso? Então, eles estavam no natural, eles estavam em 120 pessoas reunidas em oração, lá era o lugar de oração deles, eles se reuniam lá frequentemente, nesses 40 dias, nesses 50 dias, e, de repente, assim, no piscar de olhos, em reunião comum, ninguém avisou, amanhã, o Espírito Santo vai chegar, amanhã, nesta tarde, a profecia vai se cumprir, de repente, e as coisas no reino espiritual, as coisas aqui no culto, as coisas lá na sua casa, as coisas lá no seu momento com Deus, pode ser de repente, e nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais mais ligados, mais antenados, porque as coisas de Deus são de repente, se nós olharmos, o Senhor visita a pessoa que está do seu lado, e não te visita, porque você olhou o seu pé, e ficou olhando para a unha que está machucada, ferida, e você olhou para a unha, e o Espírito passou de repente, e você não percebeu, a igreja do Senhor precisa estar atento, que o Senhor, o Senhor não avisa quando Ele vai agir, Ele age, Ele se move, Ele atua, então, de repente, de maneira repentina, de maneira não esperada, mas ao mesmo tempo, o coração deles estava pronto, porque eles estavam em oração, eles estavam ligados nos fatos, nos acontecimentos, diz o texto que veio do céu um vento, um barulho muito forte, irmãos, alguns crentes, algumas igrejas históricas, costumam dizer que Deus não é barulhento, já ouviu isso? Tudo tem que ter ordem e decência, silêncio, respeito, graças a Deus por isso, meus irmãos, mas se você olha lá no livro de Êxodo, 18, 19 e 20, você vai ver Deus se manifestando lá no monte, como é que é aquele barulho lá? Treme tudo, dá terremoto, tem trombeta tocando, o fogo subindo, e eles estão com medo de olhar lá, eles dizem assim, Senhor, fala com Moisés, e Moisés fala conosco, então Deus também é barulhento, amém? Para Elias ele foi silencioso, uma brisa, mas para Moisés ele foi barulhento, foi muito barulhento, foi enormemente barulhento, meus irmãos, isso aqui também não foi assim, não, isso aqui foi um barulhão, um barulhão, lembrando a montanha cheia de fogo, um barulho forte, que se não houvesse barulho forte, ninguém teria ouvido, o texto diz que os vizinhos ouviram o barulho e vieram ver o que estava acontecendo, então o Espírito Santo também é barulhento, e agora o que nós vamos fazer, vamos fazer barulhos movidos pelo Espírito Santo então, e não vamos apertar o botão e dizer agora é hora de fazer barulho, deixar Deus agir, Deus se mover, Deus tocar, termos liberdade, lançarmos todo e qualquer aprisionamento, todo e qualquer concepção, conceito que a gente tem e deixar o Espírito Santo agir, lembra que o fogo está lá no monte quando o senhor fala com Moisés, aqui o fogo aparece de forma simbólica, línguas como o que é de fogo se espalham e pousam sobre cada um dos cento e vinte, maravilha, maravilha, não foi os doze, não foram só os doze, mas os, a casa inteira, a casa inteira, a família da fé inteira, todos foram batizados, este é um movimento histórico, é a descida do Espírito Santo, não mais aconteceu isso em outros tempos, hoje acontece moveres de Deus, movimentação de Deus, aonde nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos enchidos do Espírito Santo que já está em nós, aqui neste momento ele desceu pela primeira vez e é chamado de um batismo com o Espírito Santo, por causa do momento histórico da chegada dele, a partir daí a igreja do senhor vem experimentando, aconteceu também com Cornélio, a mesma experiência de Atos 2, aconteceu em Atos 17 com Efésios, a mesma experiência de Atos 2, mostrando que o senhor desceu sobre nações, sobre povos e não somente sobre os judeus, aliás, aqui neste texto o Espírito Santo desce sobre nações, se você contar o número de nações aqui, são 15 nações representadas por judeus, isso mostra que o senhor quer alcançar nações, o Espírito do senhor está interessado em nações, o senhor quer agir com a força do seu Espírito por nações, então pensando nesta ideia de todos ficarem perplexos, atônitos e perguntarem o que isto significa, eu quero traduzir algumas ideias para vocês, isto, inicialmente, é um transplante de línguas, diga aleluia, é uma nova linguagem, meus irmãos, é uma nova fala, eles estão falando pelo Espírito de Deus, alguns entendem aqui que neste momento são idiomas mesmo, não confundindo com coríntios, que é línguas espirituais mesmo, não importa, mas eles não sabiam falar em outras línguas, não importa se eram espirituais ou se eram idiomas, mas eles não sabiam falar, e eles estão falando as línguas de 15 nações, e as pessoas estão ouvindo com a sua própria língua, entendendo, compreendendo, e ficando perplexos, como eles falam os mistérios de Deus, como eles falam as grandezas de Deus, e eles sabem que falar as grandezas de Deus, é falar dos atos que Deus fez no Antigo Testamento, observem os salmos, observem as falas, os cânticos, eles são sempre uma exaltação aos atos de Deus, a pessoa de Deus, pelo que ele fez, que ele faz, que ele está fazendo na sua vida, eles estão anunciando a Deus para aquelas 15 nações representadas, eles estão com uma fala nova, eles estão com uma linguagem santa de adoração, eles estão com uma linguagem espiritual pura, eles estão tomados pelo Espírito Santo, que brota da língua deles, não é fala humana, é fala espiritual, não é a influência dos conceitos religiosos que eles já tiveram do judaísmo, não é uma definição de agora eu vou pensar assim, vou falar assim, eles estão dominados pela presença do Senhor, aliás, eles estão bêbados, bêbados, que escândalo, estão bêbados pela presença do Senhor, Paulo diz assim, não embriagueis com vinho, mas pode ficar embriagado com o Espírito, ele diz que não tem problema, não tem problema, ficar embriagado com o Espírito, não poucas vezes em nossa, a Cida disse para não falar das coisas passadas, mas me permite, Cida, é só uma lembrança boa, não poucas vezes em momentos do mover de Deus que nós experimentemos em outros tempos, pessoas serem levadas, levadas no colo para casa, porque, não é, Jara? É, tonta, Jesus, maravilhoso Jesus, minha esposa que o diga, não é amor? Aleluia, aleluia, então é embriagado do Espírito, se isso pode acontecer, sexta-feira aconteceu isso aqui, irmãos, estávamos reunidos aqui, os casais orando, e uma irmã foi tomada pelo Espírito, que ela não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar em pé, e estava ministrando a palavra de Deus, irmãos, quem é movido pelo Espírito de Deus, não escolhe a sua forma de sentar, a sua forma de agir, a sua forma de colocar, é Deus que põe a palavra na sua boca, então se você quer ser tocado pelo Espírito de Deus, hoje, neste dia, você tem que abrir o seu coração, tem que se disponibilizar, é uma fala extraordinária, é uma oportunidade para falar uma linguagem do céu e não da terra, uma linguagem promovida pelo Espírito Santo, e não pelos homens, não foi aprendido no computador, nem pelo professor mais extraordinário que tem de inglês ou de línguas, isto é um transplante espiritual, nós precisamos ter esse transplante espiritual diariamente no nosso encontro com a palavra de Deus, o Espírito Santo precisa visitar o nosso quarto, o Espírito Santo precisa visitar o nosso coração, o Espírito Santo precisa visitar a nossa meditação e haver transplantes dentro de nós, nossa fala, nossos pensamentos, nós precisamos ser mudados pelo fogo de Deus, ao ler a palavra de Deus, nós precisamos ter revelações, remas, palavras específicas dos céus que brotam no nosso coração, e nós recebemos como palavra viva de Deus, e nós saímos dali mudados, transformados, confrontados, chamados ao arrependimento, levados ao quebrantamento, levados a crescer em direção a Deus, uma linguagem que só os céus entendem, mas o que isto significa, isso também é libertação, isso significa ser livres, meus irmãos, note que eles falam assim no verso 7, não são porventura eles galileus? O que que você pensa quando eles dizem não são porventura galileus? Eles estão elogiando ou estão criticando? Estão criticando meus irmãos, é uma pergunta claramente discriminadora, os galileus tinham um sotaque diferente, um texano, um sotaque diferente dos demais, além disso, eles eram considerados incultos, iletrados, eles não falavam bem as palavras, não foram instruídos na escola, você lembra quando lá em Atos 4, quando eles falam de Pedro e João e Tiago, falam que eles são incultos e iletrados, e é verdade, e é verdade, eles estão aqui, apesar de estarem vendo isso, como isso pode acontecer, o que é isto? Esses homens que mal sabem falar, estão querendo nos ensinar a respeito das grandezas de Deus, o que que é isso? O que que está acontecendo? É libertação, o senhor mostra que agora vai haver uma grande libertação, não são os rabinos que estão falando, são os humildes, os pobres, os simples, são os loucos que estão falando a sabedoria de Deus, aleluia, a libertação é inteira, a libertação é completa, até aquele momento, os homens falam e as mulheres dão recado, dão recado dos anjos, dão recado do Espírito Santo, mas a partir deste momento, os homens, as mulheres, as crianças, os escravos, os servos, todos vão falar, todos serão movidos, todos serão possuídos, pelo poder do Espírito Santo, olha só que tremendo, o Pedro se levanta e diz, meus irmãos, são nove horas da manhã, esses homens não estão bêbados, diz o texto, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, aí os velhos, olha os velhos, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, filhos e eles profetizarão, aleluia, aleluia, quando você começar a dizer aí na sua mente, Satanás, sua carne, o que for, começar a dizer, não, isso não é para mim, não, isso é para o pastor, isso é para os meninos, tem mais tempo para ficar orando, 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 isso é para os presbíteros, isso é para a irmã Ilai, quando o Satanás começa a colocar isso na sua cabeça, lembre que o Espírito desceu sobre quantos? Todos, lembre que Pedro está incluindo quem? Todos, filhos, homens, mulheres, escravos, todos, todos estão abertos, todos estão prontos pelo Espírito para receber, recebe ou não recebe, quem quer ou não quer, é uma questão de decisão, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um crente, uma crenta, um crente, uma mulher crente, uma crenta que serve ao Senhor com alegria, que tem prazer, o regozijo, será que não pode surgir discípulas da Mônica e vir aqui para frente, não pode existir discípulas da Nininha, das demais irmãs, intercessoras, outra Ilai no nosso meio, será que temos que manter a Ilai viva para continuar intercedendo pelos pastores, é claro que pode, porque o Espírito Santo está aqui e Ele pode se manifestar, Ele está presente, Ele quer usar você, Ele está te chamando para você abrir o seu coração e deixar o fogo entrar na sua vida, aleluia, isso é libertação, isso é quebrar as barreiras, os conceitos, os preconceitos, isso é ser livre para servir a Deus debaixo da unção do Espírito Santo, isso é disposição para morrer na carne, para viver no Espírito, isso é libertação, isso é libertação, você pode dar muito mais do que tem dado, você está satisfeito com sua vida espiritual, Espírito Santo não, eu tenho certeza que não, eu tenho certeza que Ele gostaria de me usar muito mais, eu tenho absoluta certeza disso, e eu tenho orado a Deus, que eu não estou satisfeito, aliás, eu oro desde o seminário, meus irmãos, eu fui para Campinas fazer seminário, eu e minha esposa e meus três filhos, foi a galera junto, Tiago estava com dois meses, 50 dias, mulher sabe os detalhes, também recebe os detalhes do Espírito Santo, é perigoso isso, perigoso e eu me lembro, já tem, esqueceu o tempo, eu era jovem, eu me lembro de diversas vezes, nosso quarto era pequeno, menor do que esses quartos aí, dos apartamentos menores, mais simples aí, dos condomínios, nosso quarto era pequeno, cabia a nossa cama, o guarda-roupa do lado, eu tinha mal, passava lateralmente, assim, para deitar na cama, e ali naquele cantinho, eu me ajoelhei muitas vezes escondido da minha esposa, era só eu e Deus, eu não acreditava em nada dessas coisas, eu não acreditava na ação contemporânea do Espírito do Espírito Santo, mas eu orava ao Senhor pedindo que se isso fosse verdade, ele mudasse a minha história, eu falava com ele, Senhor, eu não estou satisfeito com essa vida que eu levo, tem que ter alguma coisa melhor, tem que existir algo mais forte, Deus, isso não pode ser tão racional o tempo todo, Senhor, e eu orei ao Senhor pelos quatro anos que eu fiquei lá no seminário, e eu fui experimentar isso 14 anos depois, alguém ministrou sobre a oração, foi Tiago, sobre a oração que foi feita lá atrás, e respondida tempos depois, sabe, eu orei 14 anos, eu acho que já estou orando mais 14, para experimentar mais de Deus, ainda estou muito insatisfeito, acho que no Espírito eu tenho capacidade para produzir muito mais, por mim mesmo eu já estou sentindo cansado, e olha que o amigo de Josué falou, olha, eu estou com 85 anos, mas o meu agora a minha força é a mesma dos 40, porque ele estava cheio de Deus, ele estava cheio de sonhos, ele estava cheio de alvos, ô irmão, ainda dá para o ser, viu filho, acredita nisso, levanta essa pateia e diz, Jesus me toma aqui, sério, Deine, sério, vamos tirar os preconceitos, vamos abrir o nosso coração, vamos deixar Jesus agir, mas isso também é capacitação para testemunhar, o Senhor diz para eles, vocês receberão o Espírito Santo sobre vocês, para que? Para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e quando o Espírito Santo desce, já não tem mais judeus, tem uma igreja misturada, já há, já há gentios, pessoas não judias, aceitando a Jesus, quando o Espírito Santo desce, quinze nações, são judeus de outras nações, quinze nações estão ouvindo a palavra de Jesus, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ser movido pelo Espírito Santo, é ter no coração a mesma agenda que o Espírito Santo tem, e a agenda do Espírito Santo é salvar vidas, o ideal de Deus é conquistar vidas, o ideal de Deus não é perder os crentes que estão na igreja, o sonho de Deus não é que nós nos enfraqueçamos, não é que nós fujamos da casa do Senhor, não é que nós nos separemos nos casamentos, não é que nossos filhos se envolvam nas drogas e saiam de casa, a maior tristeza que nós temos é que nos evangelismos de rua, e alguns dizem que na cadeia também é assim, diz que você vai ali naquela rua, ali aonde tem travesti, travesti, garotas garotas de programas que são homens engraçado garotas de programas que são homens e aí elas foram evangelizadas o Gilson esteve lá com elas eu vi o Gilson aí acho que elas falam que são de família evangélica isso aí a maioria você vai para a cadeia descobre que a maioria filho de crente o que que é isto o que que é isto nossos filhos nós precisamos zelar pela presença do espírito dentro de nós pelos valores da nossa fé a serra é tida como um município evangélico porque o número dos que se dizem evangélicos é maior do que os que dizem católicos mas onde estão esses crentes que não mudam a história da serra que não diminui o número de drogas de assaltantes de todas as iniquidades que acontecem faltação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e nós temos que lutar com isto nós temos que buscar hoje nós temos que buscar amanhã quarta-feira de manhã aqui as células estão orando e eu quero convidar você para vir orar e buscar o Espírito Santo de Deus para mover a sua célula para sua célula mover o seu bairro para as células moverem um bairro e transformar este bairro quinta-feira nós estamos aqui novamente estamos orando pelas famílias mas as famílias estão nas células e as famílias precisam ser abençoadas os lares precisam ser fortalecidos as famílias são a célula primeira a célula mater da sociedade se essa sociedade está infiltrada pelos crentes salvos por Jesus transformados pelo Espírito Santo cheios de Deus a sociedade tem que ser transformada sexta-feira sexta-feira que vem nós estamos na vigília aqui das 21 às 24 horas você está convidado está convocado está intimado se você quer mais de Deus precisamos buscar ah pastor está apertando apertado para as coisas espirituais muda o discurso na verdade tem tempo para tudo tem tempo para maratonar série tem tempo para ficar duas horas no whatsapp mas nem a hora no instagram e em tantos outros que face diz que nem é usado mais é hora de nós mudarmos é hora de nós voltarmos para Jesus não é possível ter experiências maiores com Deus dando o mínimo de nós para Deus não é possível não é possível ser crente neste mundo que nós estamos vivendo dando o mínimo para Deus guarde isso escreva isso este mundo atual não é para crentes que dão o mínimo para Deus ou você se converte ao Senhor e mude a sua história ou o mundo vai te engolir o mundo vai virar uma baleia e vai engolir você e a sua família não é possível ser crente com esse jeitinho miúdo e pequeno que nós temos sido na nossa relação com Deus mas ele nos visitou hoje e ele está aqui para nos visitar para nos encher completamente vamos ficar em pé aleluia glória a Deus está cansado? está cansado? podemos pedir ao Espírito Santo para tocar em nós mais uma vez mas olhe para mim é sério isso meus olhos são castanhos olhe para eles não é possível chamar o Espírito Santo para agir para agir na nossa vida pessoal aqui e agora se nós não tivermos chamado a Jesus Cristo para morar no nosso coração o Espírito Santo vem aonde Jesus está então este é o momento de nós olharmos para aqueles que estão aqui e nunca tomaram genuinamente uma decisão por Jesus quem sabe você está aqui mas é meio crente e nunca tomou uma decisão firme de seguir a Jesus quem sabe você está aqui está afastado do Evangelho desviou-se e hoje veio matar saudade e fez bem matar saudade porque o Espírito Santo estava com saudade de você você se lembra você se lembra da parábola do filho pródigo o pai corre para abraçar o filho porque estava com saudade é a figura de Deus correndo em Jesus Cristo para abraçar os que se afastaram para acolher os que se afastaram para aqueles que saíram da casa do pai nesta noite o senhor quer quer abençoar com a certeza da salvação até aqueles que já foram batizados e frequentam regularmente mas no fundo não tem certeza da sua salvação nesta noite Jesus quer batizar você com a certeza da salvação para depois poder encher você do Espírito Santo olha se você está precisando de Jesus no seu coração eu quero convidar você a orar comigo esta oração quero convidar você a orar no silêncio do seu coração aonde você estiver está escurinho está até bom para você orar ore comigo diga sim senhor meu Deus senhor meu Deus eu estou ouvindo a tua palavra e ela me fez bem ao coração até aqui mas eu fui confrontado e descobri que não tenho Jesus no meu coração senhor meu Deus eu quero nesta noite abrir o meu coração pedir perdão pelos meus pecados entregar a minha vida a ti eu quero te servir Jesus eu quero fazer parte da família da fé Jesus eu quero ser parte deste povo alegre que tem o Espírito Santo e busca o Espírito Santo em teu nome Jesus amém senhor amém Jesus amém acende as lâmpadas um pouquinho e eu gostaria de saber os irmãos continuem orando seus olhos fechados cabeça baixa e eu gostaria de saber quem fez esta oração com sinceridade com sinceridade você foi sincero você foi íntegro foi honesto levante uma das suas mãos você fez esta oração se alguém amém já vi ali há mais alguém que fez esta oração com sinceridade você foi honesto você foi íntegro há mais alguém levante a sua mão você moça você rapaz amém está aí uma pessoa amém Deus te abençoe amém cadê a pessoa amém Deus te abençoe você foi sincero você foi sincera você está voltando para Jesus e quem sabe o adversário está dizendo não precisa falar que você levantou a mão Jesus quer que você se manifeste tem mais alguém tem mais alguém tem mais alguém acho que tem mais alguém eu sinto que tem mais alguém que orou sinceramente eu sinto que há pessoas que precisam ser libertas amém glória a Deus glória glória ao Senhor bendito seja o nome do Senhor porque até os jovens são alcançados aleluia aleluia bendito seja Deus bendito seja Deus quem é o homem que fez a oração quem é o homem que fez a oração em silêncio com sinceridade eu penso que tem um homem neste meio quem é o Senhor está te chamando quem é você quem é você você foi sincero seja sincero com ele agora quem é você muito bem muito bem glória ao Senhor amém eu quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui à frente por favor quem viu pega a pessoa do lado traz ela aqui com você não deixa ele vir sozinho alguém garra nele aqui garra nele aí Cristiano garra nele garra nele garra nele isso não deixe vir sozinho isto quem mais isto aleluia glória a Deus a mais a pessoa que estava sentada agarra nela aí convida vem filha vem cá vamos orar juntas vamos não quer eu vou aí posso ir aí orar com você pode amém aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus amém eu aprendi hoje que precisava ser perseverante aí eu botei em prática funcionou aleluia glória a Deus vamos agora juntos orar em voz alta amém a pessoa que está do lado ora também comprometendo-se com o irmão a irmã diga em voz alta agora agora em voz alta não é mais um silêncio Senhor meu Deus eu recebi eu ouvi eu orei e eu acreditei acreditei que Jesus é o meu Senhor é o meu Salvador portanto publicamente eu recebo em meu coração abro meu coração para Jesus morar e convido o Espírito Santo para descer sobre mim hoje agora neste momento e batizar-me com sua presença em nome de Jesus amém o povo dá um grito de glória ao Senhor o povo diz Senhor é Deus o povo abençoa abençoa essas decisões quando Satanás disser no seu coração que você é filha de crente que você não crê fale com ele que você é filha do Deus Altíssimo você é promessa divina que você já decidiu que o cristiano já te discipulou tá discipulando já discipulou a palavra eterna já entrou no seu coração que você é de Deus e você não vai sair mais da presença dele em nome de Jesus e você será uma grande bênção no reino do Senhor aleluia podem assentar glória a Deus amém